No ano passado, você estava com o álbum Amanhecer, maravilhoso, lindo, né? Desde as músicas até a produção do Albas Fortes. E ganhou o Grammy, né? E acabou ganhando também o prêmio. Ganhou o Grammy, é. Então, não podia ser diferente, né? Ele virou DVD, né? Esse disco me deu muitas alegrias. Eu fiquei bastante surpresa quando anunciaram meu nome lá. Foi uma confusão, uma correria danada pra chegar. E de repente, meu nome tava lá e tal. E eu não sei... Nossa! Até hoje eu não acredito muito. Latin Grammy vai para Amanhecer. Paula Fernandes. FM, a primeira.